Comemorando os 22 anos da Sprinter no Brasil, a Mercedes-Benz lança a nova Sprinter com mais tecnologia e novidades em segurança e design. O Bahia Motor foi conferir. Além de algumas mudanças no design da linha 2017 da Sprinter, alguns itens de segurança também sofreram alterações. Agora, principalmente no item conforto, mudou muito. O banco mais confortável, mais largo, mais alto, um encosto de cabeça e olha, os passageiros vão adorar, viu? São 22 anos de Sprinter no Brasil e apesar dos altos e baixos do mercado automobilístico brasileiro, a Mercedes-Benz não tem muito do que reclamar. Isso é muito bom. Eu estou ao lado de Carlos Garcia, responsável por vans no Brasil. Carlos, vocês já estão lançando a Sprinter 2017. Está diminuindo aquele tempo do carro que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos e o carro que a gente vê no Brasil? Cada vez mais, nós estamos trazendo para o mercado nacional as novidades e atualizando. Desde que nós inauguramos esse segmento, em 1997, quando nós apresentamos a primeira versão do Sprinter, nós não paramos de inovar e trazer novidades. Em 2012, apresentamos a segunda geração e agora, praticamente quatro anos depois, nós já estamos apresentando também a evolução da nossa segunda geração. Vocês vão poder conferir esse veículo. E as grandes novidades estão na parte externa. Vocês fizeram uma mudança na frente do veículo, internamente em conforto e principalmente em segurança. Vamos detalhar um pouquinho cada coisinha dessa? Externamente, o que é que mudou? Ficou com um design muito mais moderno, então mais agressivo. Nós fizemos modificações de capô, grade, para-choque, para que você possa ter um veículo mais envolvente. E falando basicamente a mesma linguagem hoje que nós temos no Vito. Quando você olhar para esse carro, você vai saber, não que você não soubesse antes, mas nós estamos comunicando toda a linha. Então, você vai ver uma linha crescente, tanto do Vito para o Sprinter, todos eles entrando em uma nova linguagem. Trazendo modernidade e um estilo mais arrojado também para o segmento. Um DNA Mercedes-Benz. Com certeza, isso nunca pode faltar, principalmente no Sprinter. Agora, com relação a conforto, vocês deram uma boa melhorada internamente. Subiram o banco, aumentaram na largura e fizeram um encostozinho de cabeça. É, fizemos um jeito de aconchego um pouquinho melhor. Então, para as nossas versões da transporte de passageiro, nós fizemos uma atualização, uma modificação, colocando um novo padrão de revestimento. Dentro desse padrão de revestimento, nós aumentamos a altura, nós aumentamos a largura e também a maciez. Você precisa entrar dentro do carro para sentir efetivamente quão confortável ele está. Em termos de segurança, o básico, o que me deixou realmente muito impactado, é que vocês trouxeram agora para eles o assistente de ventos laterais, o que tem no Vito. Correto. No ano passado, em novembro, quando nós estivemos juntos, você também nos deu o prazer de brindar e apresentar o Vito. Nós trouxemos uma novidade para o segmento e agora nós estamos incorporando essa função também na nova linha Sprinter. A segurança, a gente sempre coloca a parte de tecnologia em favor de segurança. Então, quando eu falo também do crosswind, acho que vale um pouco detalhar o que é esse crosswind. O crosswind, ou assistente de vento lateral, ele é muito importante quando você está em uma aplicação rodoviária. Por exemplo, você passa ao lado de veículos que movimentam grande massa de ar, a tendência natural é o seu carro sair da trajetória. Ele, como parte do SP, como parte desse cérebro todo, ele manda informações para o carro, corrigindo e deixando o veículo da forma onde você está. E a tecnologia em itens de design, por exemplo, no caso do farol, as luzes de circulação diurno, que agora é lei no Brasil, é obrigatório você ter o farol baixo, mas por uma resolução do DENATRAN, também o DRL, conhecido como DRL, as luzes de circulação diurno, também são consideradas. Isso nós estamos implementando na linha. E algumas funções adicionais, no caso do farol de neblina, você viu também, como a gente estava colocando para todos, você tem agora um assistente direcional. Ele traz mais conforto e também traz mais segurança. O que é assistente direcional? Quando você vai virar o veículo, seja para a direita ou seja para a esquerda, automaticamente o carro detecta isso e ele acende a luz de um lado ou de outro. Então, quando você comprar a nova linha Sprinter, se acender uma luz, um farol de neblina só de um lado ou do outro, ela não está queimada, é o assistente de direção trabalhando. É uma grande novidade. Agora vamos falar de mercado brasileiro, especificamente mercado na Bahia. Como é que está o mercado da Mercedes? Cresceu, apesar de todo esse alto e baixo, como a gente falou no início do mercado, a Mercedes cresceu e na Bahia, como anda? Nós estamos crescendo em nível nacional de maneira extremamente consistente. Nós saímos de uma participação de 14% em 2011 e chegamos agora no final de julho em 26,3%. No caso específico da Bahia, é um dos mercados onde nós estamos acima dessa média nacional. Trabalhamos aí numa referência de quase 30%, 35% dentro do mercado, dependendo do modo de atuação. Como uma vocação turística muito forte, duvido que você chegue na Bahia e em Salvador e não vai encontrar com um Sprinter lá. O novo Sprinter 2017 já está nas concessionárias. Qual a expectativa de vendas que vocês estão pensando? O que nós estamos colocando é, hoje a gente já está com 26%, 26,3% de participação no mercado. Nós queremos manter essa participação. Onde a gente chegou, esse é o novo patamar. Então, depende muito de como o mercado vai se comportar. Lógico que, de uma forma geral, ninguém está imune à crise. Como eu já comentei, o bolo diminuiu, mas nós estamos cuidando para que a nossa fatia fique cada vez maior.